Olá docinhos, está tudo bem desse lado do Ecrã? Hoje venho mostrar-vos como fiz este biquíni e este parel para as minhas bonecas. Peguei num papel em retângulo e dobrei-o ao meio e agora vou desenhar a forma do biquíni na parte do peito e vou fazer assim. Vocês podem utilizar a boneca para chegar àquela medida ali do busto mas eu estou a fazer mesmo a olho. E então desenhei esta forma. Agora estou a cortar. E depois de aberto já tenho o meu molde. E com outro bocado de papel, também na forma de um retângulo, mas maior, vou dobrar nesta posição. E agora vou desenhar as cuecas da boneca, a parte de baixo do biquíni. Estou a fazer assim, é como se fosse um triângulo, deixando mais espaço em baixo. Vocês aqui também podem utilizar a boneca para ver a medida, mas eu mais uma vez estou a fazer a olho, depois se for preciso ajusto. Vejam que também deixei ali ficar duas tirinhas, uma de cada lado. Agora estou a acertá-las. E também já tenho mais este molde. Eu escolhi fazer num tecido preto e para marcar estou a usar giz, mas vocês também podem utilizar o lápis de cera. Eu vou marcar assim porque é mais fácil. Dobrei o tecido, vou dobrar o molde e marcar. O mais importante é marcar mesmo a parte da cueca, porque depois a fitinha podemos ajustar. E eu estou aqui a pensar, porque aqui onde vivo nós chamamos de cuecas. Agora não sei como vocês chamam aí desse lado. E agora estou a ajustar para ficar mais certinho, porque ficou ali umas partes que ficou torto. É só ter paciência e ir ajustando. E isto é, porque o meu tecido é elástico, é como se fosse de lícra e é mais difícil para deixar bem certinho. De qualquer maneira, aconselho-vos a fazer no tecido elástico, porque é muito mais fácil para vestir na boneca. Para fazer a parte de cima, dobrei aquele retângulo de tecido, estou a passar assim o molde por cima e desta vez, em vez de marcar com o giz, estou a cortar direto. E como eu não tinha um tecido com bolinhas amarelas e queria um biquíni assim, eu estou a utilizar tinta acrílica para pintar. E também estou a utilizar o cabo de um pincel, porque assim as bolinhas vão ficar direitas. E mais uma vez, é só ter paciência e ir fazendo bolinha por bolinha. E neste momento, aproveitei para ouvir música, para cantar, só não deu para dançar, é claro. Eu sei que este tutorial é muito fácil de fazer e com certeza vocês que até já sabem, mas ainda assim, deixem ficar o vosso like, porque é muito importante para mim, além de me deixar feliz, é claro, vai me motivar a trazer mais vídeos. E se ainda não fores inscrito no canal, inscreve-te, porque todas as semanas sai vídeo novo. E agora é só esperar secar. E enquanto isso, eu fui buscar este tecido, que é transparente, e vou fazer um pareio para a boneca. Vou dobrar assim, depois dobro mais uma vez, e vou cortar aqui assim em redondo, para ficar um círculo. Com o tecido aberto, eu vou dobrar assim, como se fosse quase ao meio, e vou dobrar mais uma vez aqui em cima, nesta posição, e cortar ali um bocadinho, que é onde vai entrar o braço da boneca. e fazer a mesma coisa do outro lado. E vou ajustar para ficar mais direitinho. Como o meu tecido desfia, eu estou a passar cola branca toda à volta. Também vou passar ali nos buraquinhos, onde vão entrar os braços. E mais uma vez, eu ouvi música e cantei, porque esta parte também foi demorada. Agora que as bolinhas amarelas estão secas, eu vou pôr ali uma fita de cetim no meio, onde fica o busto da boneca, para depois amarrar no pescoço. Mas vocês também podem cortar a fita do tecido que usaram. E quando eu encontrar para o meu tamanho um biquíni assim, eu vou comprar de certeza. Ou então vou fazê-lo. Ainda não sei. E agora que está pronto, é só vestir na boneca. E esta parte é muito fácil. É só dar os lacinhos, nos sítios onde é necessário. E aí Tchau. E antes de eu lhe vestir o biquíni fiz um coque para ficar com um look bem fresco. E depois de lhe vestir o pared, o resultado foi este. Eu achei que ficou bem bonito. Nós aqui onde eu vivo chamámos-lhe Parel. Mas não sei como é que vocês chamam aí. E se vocês gostaram, não se esqueçam então de deixar ficar o vosso like e partilhar nas redes sociais. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo. Beijos!